Amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da paz, o Espírito do pernão, o Espírito da misericórdia, o Espírito da compaixão, o Espírito do amor, o Espírito de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, venha conduzir esta meditação, essa nossa meditação. Você que está participando desta live e você que vai participar logo mais, qualquer hora do dia, da noite, daqui para frente, você pode participar dessa transmissão, porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, fala, fala com você e fala comigo. Eu não sei por que cargas d'água Deus nos tocou para falar com você que está nos assistindo, que tem nos assistindo, que tem ouvido a palavra de Deus aqui nas nossas lives e que ainda se mantém perdida, perdido, desorientado, sem saber o que fazer da sua vida. Você chegou a um ponto que não sabe mais o que fazer, completamente desorientada, desorientado. Mas você está querendo uma palavra, você está buscando uma palavra e é por isso que nós estamos aqui, o Espírito Santo quer fazer da sua vida uma nova vida, uma vida diferente, distinta, de qualidade, para que ele, Deus, o nome dele, o nome de Deus, seja santificado na sua vida também, mas você está perdido, mas não fique triste não, porque eu tenho um recadinho dele para você, muito bacana, presta atenção. Deus fala, falou para o seu povo de Israel e fala para o seu povo hoje, você que me ouve, quem ouve a voz de Deus se torna o povo de Israel, o povo de Deus. Olha só, Deus falou assim através do profeta Jeremias, quer dizer, Deus, quer dizer, Deus, agora, muitos anos, Deus, depois, centenas de anos depois, fala com o povo dele, fala com Israel, que diz, olha, eu lembro-me de ti, lembro-me da tua piedade, ou da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado. Você pode imaginar o amor do noivado. Eu não sei se você já foi noiva, noivo, mas quando a gente está noivo, a gente só pensa no dia do casamento, a gente fica esperançoso pelo dia do casamento. A gente fica numa ansiedade natural dos noivos, de que chegue o dia do casamento, porque a gente quer estar com aquela pessoa que a gente tanto ama, tanto quer ficar junto. Deus, pois bem, Deus usa uma linguagem toda peculiar, mas ele, como Deus, ele sabe, que maravilhoso, ele sabe como é o amor de um noivado. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Mas você, de repente, se casou e foi um desastre o seu casamento. Você desfez e tentou construí-lo novamente, mas também foi desfeito. Você está, talvez, no terceiro, quarto casamento. Não importa. O pior de tudo é que você ainda não se encontrou, não se tornou uma pessoa feliz, porque você está buscando essa tão sonhada felicidade. Você está buscando, através de um novo relacionamento. Pois bem, Deus se coloca como o marido, ou como o noivo que foi desprezado pela sua noiva. O noivo que foi abandonado, foi traído pela sua noiva. Israel traiu o Senhor. E ele está falando para esse povo. Ele está falando para você agora. Lembro-me, lembro-me de ti. Lembro-me da piedade da tua mocidade. Lembro-me do amor do teu noivado. Lembra, minha amiga, meu amigo, dos dias de outrora, quando você era tão leal, tão fiel, você ia na igreja com aquela sede, com aquela fome de ouvir a palavra de Deus. Você orava, você jejuava, você fazia qualquer sacrifício para estar em comunhão com Deus. Mas, por um motivo ou por outro, você deixou de olhar para ele, para o autor da vida, para o amor do teu noivado. O amor do teu noivo, melhor dizendo. Você começou a olhar para outras pessoas com maus olhos, com outros sentimentos imundos. E você, pouco a pouco, foi se desviando do seu noivo. Deus está falando isso para Israel. E fala para você que está perdida em busca, em busca de uma palavra. Pois bem, o Espírito Santo está dirigindo, está nos dirigindo para falar com você. Porque, assim como ele usou Jeremias, o profeta, ele nos usa para falar com você. A sua vida, seu futuro, seu reatamento com o seu noivo, só depende de você. Porque ele está de braços abertos, ele continua de braços abertos. Essa semana, nós estamos em plena Semana Santa. No meio da Semana Santa, a semana separada para reatamento com o Senhor, para voltar para o Senhor. Porque ele está estendendo as mãos para que você volte para ele, e já, imediatamente. Não fique esperando por A, B ou C. Espere por si mesmo. Por si mesmo. E, sobretudo, por aquele que estende a mão para você. Essa semana do Espírito Santo, esses últimos dias do jejum de Daniel para o recebimento do Espírito Santo, Espírito Santo, você que me ouve e que está aí, enlameada, porque ele fala aqui, ele fala, Israel era santidade para o Senhor. Lembra disso? Você era santidade para o Senhor. Todo mundo que olhava para você, ficava até com inveja do teu noivo, da tua noiva. O Senhor é o noivo. E você, seja homem, seja mulher, é a noiva. Nós somos a noiva. Então, as pessoas olhavam para você e ficavam com inveja. Ah, eu queria ter um noivo como ela tem, como ele tem. Ele está estendendo a mão para você. Ele está dizendo, volte para mim. Volte para mim. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Volte-se para mim e eu me voltarei para você. É só isso. Não custa nada. Aí mesmo, onde você está neste momento, até está triste, está desesperada, desesperançada. Você não acredita em mais nada. Você foi esfriando, esfriando e, de repente, virou uma pedra de gelo. Mas Deus continua sendo o mesmo. O Espírito dele fala com você agora, minha amiga, meu amigo. O Espírito dele tem ciúmes de você. Você sabia disso? O Espírito de Deus tem ciúmes daqueles que são dele. E, quando alguém se desvia, alguém o trai e segue outros deuses, outras coisas que não o seu noivo, ele fica abatido. É, Deus fica abatido por sua causa. Ele sofre por sua causa. Assim como você sofreu quando foi abandonada, jogada, excluída, rejeitada, humilhada, Deus sofre por você. Ele sofre. Mas ele não pode impor a vontade dele para a sua vida. Ele não pode obrigá-lo a segui-lo. Porque um noivado, um noivado é algo tão sublime, tão sagrado. É uma promessa que cada um faz ao outro. Ora, eu vou ser seu até o dia do casamento. No dia do casamento, nós vamos selar esse amor. Esse amor do nosso noivado vai ser selado. Está próximo. Está próximo. Jesus estava às portas. Mas, por alguma razão, você virou as costas. Ele está estendendo as mãos para você. Ele está estendendo a mão para você agora. E ainda é tempo de você retornar àquele amor inicial, o primeiro amor. Lembra? Você se lembra do seu primeiro amor? Você se lembra? Pois bem, o seu primeiro amor com o Senhor Jesus. Tudo era novidade. Tudo era lindo. Tudo era um sonho. Mas, de repente, tudo se transformou num caos. É, minha amiga, meu amigo, Leia com carinho Esse capítulo 2 De Jeremias Com certeza o Espírito Santo Vai falar muito mais Do que eu estou falando Ele vai falar com você Mas volte Dê um passo na direção dele E ele vem correndo na sua direção Porque ele não quer perder você Ele não quer perder você Ele tem mais interesse Em enchê-la de vida De alegria De si mesmo Ele quer enchê-la Dele Ele quer entrar dentro de você Fazer morada dentro de você Mas ele não pode Transgredir a sua vontade Ele não pode Obrigá-la a fazer isso Isso tem que ser espontâneo Liberal É uma oferta A oferta é algo espontâneo Liberal Você faz a oferta Dá a sua vida Como oferta Assim como ele também Deu a vida dele Como oferta por nós De forma espontânea Não foi obrigado Então, amiga e amigo Em nome do Senhor Jesus Ainda é tempo Ainda há tempo Enquanto a vida Há esperança E eu tenho certeza Que aí mesmo Onde você está Você pode dobrar os joelhos Talvez até colocar o rosto no chão E pedir perdão Ó, meu pai Me perdoe Eu me arrependo De tê-lo deixado Eu me arrependo De tudo que eu fiz Até aqui eu vinha colocando A culpa nos outros Mas não Eu sou A culpada Eu sou Eu tenho sido o culpado Eu me arrependo Toma minha vida agora Seja feita a tua vontade Então, somente Me dá O teu amor O teu primeiro amor O amor Do noivado O amor Que está cheio Está nutrido De esperança Para que chegue o dia Do casamento E esse dia está próximo Que Deus abençoe a você Minha amiga Meu amigo Capítulo 2 De Jeremias Leia com carinho Israel aqui É você Aqui Israel é você Não se esqueça disso Ele diz Lembro-me De ti Do amor Do teu noivado Quer dizer Ele não esqueceu De você Ele não esqueceu De você Ele não esqueceu De você Ele não esqueceu Dos momentos Felizes Que ele e você Viveram em comunhão Ele quer Voltar Começar tudo de novo Com você Tá bom? Faça isso Põe os seus joelhos No chão E fale com ele Meu pai Tem misericórdia de mim Me perdoe Eu me arrependo Eu volto pra ti Toma minha vida Por livre e espontânea Vontade Eu estou aqui Você vai receber O Espírito Santo Na hora Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus E até amanhã Graças a Deus Ai Amém Amém